Canta Camarada Canta Camarada Se é de morrer amanhã, morra hoje tanto conta Canta Camarada, canta, canta que ninguém te afronta Canta Camarada, canta, canta que ninguém te afronta Que esta minha espada corta, nos copos até a punta Que esta minha espada corta, nos copos até a punta Viva a malta e trema a terra, daqui ninguém arredou Viva a malta e trema a terra, daqui ninguém arredou Quem há de tremer na guerra, sendo um homem como eu sou Quem há de tremer na guerra, sendo um homem como eu sou Canta Camarada, canta, canta que ninguém te afronta Canta Camarada, canta, canta que ninguém te afronta Que esta minha espada corta, nos copos até a punta Que esta minha espada corta, nos copos até a punta Eu hei de morrer um dia, na ponta de uma navalha Eu hei de morrer um dia, na ponta de uma navalha Toda a vida ouvi dizer, morra o homem na batalha Toda a vida ouvi dizer, morra o homem na batalha Canta Camarada, canta, canta que ninguém te afronta Canta Camarada, canta, canta que ninguém te afronta Que esta minha espada corta, nos copos até a punta Que esta minha espada corta, nos copos até a punta Canta Camarada, canta que ninguém te afronta